A CIDADE NO BRASIL 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 o outro do último o que o último de baia o pai é um bom clipe elas começaram em 2003 eu acho né estava nascendo cara eu conheci vocês até lembro o primeiro vez que eu conheci a banda foi no final de tarde na obra tv no poe RS até cara como foi aquela parceria com aquela série que foi uma série bem marcante assim no estado como foi essa parceria com o Pedro Maron e tudo mais pra te falar a verdade eu não sei como foi a aproximação daquelas pessoas eu andava com eles né eu era namorado da Manu ali e a minha mãe que também minha mãe atuava e produzia sei lá o que ela fazia tinha uma personagem a mãe dele atuava e ele namorava e daí eles viviam lá em casa o Maron e tal e daí rolou o Maron bombom o Maron está tendo seu segundo filho tu acredita o Maron o que? um bombom segundo? e o Melon tem uma novidade no mundo o Melon vai ser pai oh show meu parabéns aí um abraço aí ae ae Melon 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 a banda mais animada do Brasil a clarinha vai nascer daqui um mês mais ou menos nos últimos meses teve clipes aí que era do Cartola teve clipes do Cartola rolando no Multishow né e massa em rede nacional pra todo o Brasil conhecer a banda não só a galera do Sul cara e como é que é isso pra vocês? pra nós é demais foi a Vaia do Despertador que é um clipe que nós gravamos no Uruguai muito legal quem não conhece esse clipe tem que conhecer quem ainda não conhece tem que conhecer é isso ai gurizada a gente ta aqui no Johnny Rockbar 65 aqui eu quero saber ai o que que vocês estão achando do novo espaço aqui em Sapucaia do Sul e falar um pouquinho do show do Cartolas pra gente o espaço é muito bom velho ta faltando algo assim em Sapucaia ta muito padrão, muito alto nível e o show ta perfeito o som muito bom uma banda muito boa não tinha como ser melhor aqui show de bola e ceba gelada queria te perguntar ai o que que tu ta achando da cena rock a diferença entre o rock dos anos 90 pra cena rock de agora atualmente cara Sapucaia do Sul ta precisando de um lugar que nem esse que que agregasse a cena rock anos 80, anos 90, anos 70 com tudo que ta sendo produzido agora não só aqui em Sapucaia mas em todo o estado alguém que desse visibilidade pra todo esse trabalho parabéns então pro Tita pra todo mundo que ta fortalecendo o rock aqui em Sapucaia e agora aqui com a casa nova tu acha que rola um revival com a Gatas Eternos? até ta o Victor aqui o baixista dos Gatas Eternos comigo não, não, não não, não será que rola ou não? tem muita gente boa fazendo som ai anos 2000 que merece muito mais palco do que a gente é isso ai gurizada eu to aqui com o Thiago Tavares aqui no Johnny Rock Bar 65 quero que tu fale um pouquinho pra gente o que que tu ta achando aqui do novo espaço aqui em Sapucaia do Sul é importante ou não é importante pro rock and roll de Sapucaia do Sul? com certeza cara Sapucaia ta precisando de um lugar assim do caralho a estrutura o som ta perfeito e Cartolas mandando muito no palco agora gurizada ah adorei o lugar é muito diferente é bom a gente ter um lugar bom assim pra gente sair pra gente descontrair Cartolas é Cartolas né meu é uma banda muito massa uma banda que todo mundo curte e é isso ai vamos beber vamos comemorar é isso gurizada a gente ta aqui no Johnny Rock Bar 65 queria que tu fale um pouquinho pra gente o que que tu ta achando do novo espaço de rock and roll aqui em Sapucaia e dê um pouquinho a tua opinião do show dos Cartolas vai eu to achando super bom porque tipo a gente tava precisando desde que o Ante Impact aqui fechou esse aqui reabriu assim com uma estrutura super boa e assim os shows maravilhosos como um dos Cartolas que é uma banda super renomada de rock e cauxo minha banda favorita particularmente eu achei do peralho muito bom mesmo cara a gente que é entusiasta do rock sapucaiense ta tri feliz de abrir mais uma casa com som de qualidade aqui no município mais uma casa com um show e eles tem ai um set muito legal de bandas que ta pra vir na sequencia ai tamo muito felizes mesmo agora vamos curtir o som dos guris que é tri massa o som daqui de Sapucaia também né estamos curtindo tri massa ai é isso ai gurizada eu to aqui agora com o Petrus e eu quero um pouquinho que tu fale pra gente o que que tu ta achando aqui do ambiente do bar aqui quais são as novidades o que que tu ta achando de diferenciado aqui fala um pouquinho pra gente sobre isso cara como eu culpei desde o inicio a obra até chegar na beleza que ta agora o bar é impressionante como evoluiu eu praticamente óbvio eu sou muito nova eu não fumo eu adorei essa parte acho que foi bem pensada com a área aberta e cinzeiros de formas divertidas e tal lá dentro eu achei muito bonita a estética dele estética rústica as paredes a gente não modificou ela ta que nem ela tava no bar antigo porque a gente gostou da estética rústica que ele ia trazer parecido com os bares lá que tem em Texas e Estados Unidos eu gostei dos quadros porque eu como venho de uma família que curte rock tem muitos quadros de artistas incríveis do rock e da história do rock como Rita Lee na banda dos mutantes C.R.Vogan que é aqui na entrada foi muito bem organizado até então não tinha comida e algumas organizações futuramente vai ter até pra poder entrar menores e tal porque eu praticamente sou o único menor aqui que veio acompanhar minha família eu acho que ta beleza a gente trabalhou muito, muito duro foi uma questão financeira horrível pra chegar até aqui mas ficou na beleza que ta e é isso ai Johnny Rockbar, vem! é isso aí gurizada eu to aqui agora com o Ricardo o que que tu falasse um pouquinho pra gente o que que tu ta achando do novo espaço que em Sapucaio do Sul Johnny Rockbar 65 e falasse um pouquinho pra gente do show do Cartolas eu acho que tava na hora tava na hora eu acho que eu conheço a região aqui assim tem um público faminto desse tipo de som desse tipo de rock acho a iniciativa do Tita sensacional conheço ele faz anos que ele sonha é uma coisa louca na cabeça dele essa ideia eu acho fantástico to me sentindo sensacional aqui shows aço dos Cartolas rock and roll yeah! boa noite pessoal boa noite galerinha eu tava muito a fim de conhecer o espaço eu já tinha ouvido falar tinha recebido convite mas não tava com tempo pra vir é muito bom agradável ao mesmo tempo que é espaçoso é aconchegante e a banda cara eu já conhecia a banda de ouvir mas eu ainda não tinha tido oportunidade de assistir um show pessoalmente os caras são bestas muito bom rock and roll muito bom musica 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 musica